Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Neste fim de semana, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, esteve em Chicago para se reunir com representantes dos consulados e embaixadas dos Estados Unidos, Canadá e México. O governo brasileiro quer garantir que sejam obedecidos os prazos da justiça norte-americana para que todas as crianças sejam entregues aos pais brasileiros até o dia 26 de julho. A nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola de Hort, acompanhou a visita e nos traz os detalhes. O principal tema das reuniões aqui em Chicago foi a questão da separação de crianças brasileiras de suas famílias depois de terem atravessado a fronteira entre o México e os Estados Unidos de maneira supostamente ilegal. O número de famílias separadas aumentou muito desde maio, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instituiu uma política de tolerância zero com a imigração ilegal. Por enquanto, o principal foco de ação do governo brasileiro é para garantir que sejam obedecidos os prazos da justiça norte-americana de que crianças menores de 5 anos sejam entregues aos familiares até a próxima terça e todas as outras crianças até o dia 26 de julho. A embaixadora Maria Dulce Silva Barros deu os detalhes sobre a atual situação das crianças e o que o Itamaraty tem feito para prestar apoio a essas famílias. O papel que a gente pode fazer é minimizar ao máximo o sofrimento porque eles estão passando, não é? Mas agora nós temos a noção plena de que há certas limitações. Mas eu acho que só deles saberem que a gente está prestando atenção neles, não é? Eu acho que isso já é um bom amparo psicológico. Eles ficaram muito felizes com a visita, riram, falaram muito da comida, que sentem falta do feijão com arroz e que o feijão aqui é meio doce, coisas desse gênero. Mas são meninos adoráveis. A gente já fica emocionada de ter esse contato. É muito delicado, é um tema que requer uma dedicação muito presente. Já a embaixadora Luísa Lopes da Silva destacou o acompanhamento pessoal de cada um dos casos promovidos pelos consulados brasileiros e falou sobre as tentativas de diminuir as dificuldades enfrentadas pelo distanciamento entre crianças e pais nos abrigos. Estabelecer uma relação com as crianças e fale na linguagem delas e entenda o que interessa e possa, com isso, extrair as informações que nos interessam, que é como é que vocês estão, como é que você está, como é que estão te tratando. Então é preciso construir confiança. E pareceram muito fortes. Pareceram estar ali resistindo bem. Cada um foi capaz de dizer quais são as perspectivas. O meu pai vai tentar conseguir isso, aquilo. Então, muito lúcidos sobre a situação. Eles queriam mais era falar sobre os próximos dias, perspectivas. Pode haver um processo judicial, dependendo do andamento do assunto. Se for apenas reunião familiar, nos foi explicado que é um processo relativamente simples. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda. Serão depositados também lotes residuais dos exercícios de 2008 a 2017. O crédito bancário para mais de 3 milhões de contribuintes será no dia 16 de julho, totalizando 5 bilhões de reais. Para consultar a lista, basta acessar o site da Receita ou ligar para o Receitafone no número 146. Para ajudar quem sofre com o mal de Alzheimer, um novo medicamento em forma de adesivo chega ao Sistema Único de Saúde. A substância já estava disponível em dose oral, mas causa muitos efeitos colaterais. O novo medicamento deve melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Um mal silencioso que afeta um bem tão importante, a lembrança. Dona Eda tem 82 anos e foi diagnosticada há dois anos com mal de Alzheimer. Ela sempre foi uma pessoa ativa, trabalhou como assistente social, atuou no movimento sindicalista e chegou a escrever dois livros. Sempre foi independente, dirigia, morava sozinha e cuidava das contas. Uma realidade que mudou depois que apareceram os primeiros sintomas. Bastante tempo depois desse alarme da mamãe, a gente ainda duvidava muito. A gente ainda falava, não, não é. Não é porque ela sempre foi meio avoadinha e ela continua se lembrando bastante das coisas, porque no caso da mamãe, a memória dela foi pouco afetada. Então a gente duvidava e eu acho que realmente chegou assim, muito silenciosamente mesmo. O drama das famílias de pessoas com Alzheimer inspirou uma produção premiada nos cinemas em 2014. O filme Pra Sempre Alice conta a história de uma linguista que, aos 50 anos, desenvolve uma forma rara da doença. Pouco a pouco, ela vê sua memória e sua capacidade de realizar tarefas se esvair. O mal de Alzheimer é uma doença que afeta o funcionamento do cérebro. Os sintomas demoram para aparecer, mas vão ficando mais evidentes a cada ano. O Alzheimer afeta pessoas com mais de 65 anos, mas é mais comum em pessoas como a Dona Eda, que tem mais de 80 anos. A doença compromete as funções cognitivas, como a memória, a linguagem, o raciocínio lógico e a capacidade de julgamento. Isso interfere diretamente na vida da pessoa, que muitas vezes perde a capacidade de fazer tarefas simples, como cozinhar, fazer compras ou lidar com dinheiro. Muitos pacientes com doença de Alzheimer, também nas fases mais precoces, tem alterações ou de outras demências também. Alterações de comportamento. Então a pessoa se torna agressiva, irritada, alguns se tornam depressivos. Essas situações, elas precisam ser levadas para avaliação médica especializada. Pode não ter nada a ver com doença de Alzheimer, mas se tiver, a pessoa vai receber o tratamento adequado. De 40 a 60% dos casos de demência registrados no Brasil são causados pelo Alzheimer. A Associação Internacional do Alzheimer aponta que o número de pessoas com a doença no mundo deve ultrapassar 130 milhões no ano de 2050. Para ajudar quem sofre com esse mal, o Ministério da Saúde disponibilizou mais um medicamento para o tratamento, a rivastigmina, em forma de adesivo transdérmico. A substância já estava disponível para a dose oral, mas causa efeitos colaterais, como diarreia, náuseas e vômito. Com o adesivo, esses efeitos podem ser amenizados. O Alzheimer ainda não tem cura, mas estudos apontam que diagnosticar a doença e começar o tratamento cedo pode atrasar a evolução do quadro. Quanto mais cedo você diagnostica, mais tempo você tem para tomar algumas providências. Então, por exemplo, os medicamentos funcionam um pouco melhor na fase mais inicial da doença. E também você tem a pessoa ainda mais preservada, mais lúcida, por mais tempo, para que ela mesma, enquanto ela ainda pode, possa planejar algumas coisas em relação ao seu próprio futuro. Quando você já diagnostica numa fase mais avançada, a pessoa já não tem condição de fazer determinadas escolhas. E segue o alerta do Ministério da Saúde sobre a gripe. Os estados que ainda têm doses da vacina continuam com a imunização. Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação foi estendida também às crianças de 5 a 9 anos e adultos de 50 a 59 anos. A meta é vacinar 90% do público-alvo. No total, 86% do grupo prioritário se vacinou contra a gripe. Gestantes e crianças continuam com o menor índice de vacinação do país, com cobertura de aproximadamente 73%. Nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.